Daqui a pouco a gente fala mais sobre a CPMI. Já o Ministério da Igualdade Racial procurou o Google para elaborar um filtro de buscas contra a intolerância e racismo. A decisão veio após um jogo incentivar a escravidão e está disponível na loja de aplicativos Google Play. A repórter Soraya Lawand traz as informações. Soraya, bem-vinda. Oi, Tiago. Bom dia para você, bom dia para a Paula e a todos que nos acompanham. Pois é, esse jogo disponível na loja de aplicativos do Google, como você disse, simulava tortura, guerra e também castigos com a temática escravidão. O usuário chegava a assumir um papel de, entre aspas, proprietário de escravos. Assim que o Ministério da Igualdade Racial tomou conhecimento desse jogo disponível na internet, entrou em contato com a plataforma para que eles pudessem juntos, de forma conjunta, construir medidas que filtrem esse discurso de ódio, de intolerância, de racismo, que esse tipo de conteúdo disponível na internet não tenha tanta facilidade para ser disseminado com facilidade nas redes sociais. Depois da reação do Ministério da Igualdade Racial, o jogo foi retirado do ar e, segundo nota do Ministério da Igualdade Racial, já há uma reunião agendada com a área de responsabilidade do Google para a construção de uma moderação de conteúdo racista. O Ministério Público também deverá ser acionado para atuar no caso, de modo que as partes envolvidas no desenvolvimento e também na comercialização do produto também sejam responsabilizadas. O Google disse que toma medidas para coibir a incitação ao ódio e à violência. Por meio de notas, eles disseram que tem um conjunto robusto de políticas que visam manter os usuários seguros e que devem ser seguidas por todos os desenvolvedores. Ainda eles disseram que estão atentos às denúncias de conteúdo impróprio e de que qualquer pessoa que, por sua vez, também encontrarem conteúdos de ódio na internet podem fazer denúncias e que a plataforma vai tomar as ações cabíveis. O Ministério da Igualdade Racial reitera seu compromisso irreversível com a eliminação das desigualdades raciais e a promoção de políticas que coibam a disseminação de conteúdo racistas na internet, nos estádios de futebol e também na sociedade como um todo. Seja na internet ou fora dela, Thiago e Paula, esse tipo de conteúdo e discurso de ódio, de fato, é inaceitável. Sem dúvida. Os usuários podem ajudar fazendo as denúncias. Soraya, ela ande com as informações e você volta mais tarde. Até a próxima.